Meus amigos, nós estamos realmente lascados, essa é a verdade, como nação, como país. Bom, eu sou o Renato, você está aí no canal Questione-se, eu peço que você compartilhe essa mensagem. O embaixador do Brasil em Israel, ele acabou por, entre aspas, dar dicas ao Hamas de como combater Israel. Meus amigos, se eu fosse Netanyahu, no mesmo dia eu expulsaria esse cara de lá. Essa é a verdade, essa é a realidade. Hoje o Brasil, infelizmente, ele está numa velocidade avassaladora, se tornando aí uma Venezuela em todos os aspectos. Você pode ver tanto nas questões internas, quanto nas questões externas. O anão moral, o anão diplomático, o anão voltou. Esse é o Brasil de hoje, infelizmente, e que se posiciona ao lado de nações como, por exemplo, o Irã. E que, por exemplo, num ato de tanta crueldade, num ato de terrorismo que o Hamas fez, como foi uma coisa tão grave, tão terrível, o governo brasileiro teve que, entre aspas, meio que condenar. Mas para condenar, foi lá e culpa a Israel. Olha, Israel está fazendo o mesmo que eles, né? Sempre destilando essa coisa que existe dentro, que é o antissemitismo que nós estamos vendo se espalhando no mundo. E muitos daqueles que apontavam o dedo para os seus adversários políticos e chamavam-os de nazistas. Pois é, hoje eles não têm coragem de ficar contra o Hamas. Bom, dito isso, eu quero mostrar para vocês a matéria. Mas eu quero lembrá-los aqui, por exemplo, de Gênesis 12, 13, que diz assim na Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma das promessas da palavra de Deus, que saiu da boca de Deus e a palavra dele não faz curva, não volta atrás, né? E ele está dizendo, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Bom, você pode ver o Brasil para onde está rumando, né? Lá em Salmo 122, 6, também diz Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nós, como cumpridores da palavra de Deus, sabemos, conhecemos essas passagens e buscamos praticá-las. Mas os representantes hoje, de muitas nações, inclusive da nossa, o posicionam totalmente contrários. Bom, você pode encontrar a fala dele já em vários lugares. E aqui até diz, no Terra Brasileira, é loucura que o embaixador do Brasil em Israel deu dicas, entre aspas, ao Hamas de como combater Israel. Bom, eu quero que você escute a declaração dele aqui, ó. Olha, eu não sei. Eu vou te dar uma opinião puramente pessoal, entende? Eu ainda não entendi a posição do Hamas, porque esses reféns que estão lá, eles são a moeda de troca, entende? Então, eu não consigo perceber qual é o interesse do Hamas de entregar esses sequestrados. Porque depois que os sequestrados todos forem entregues, o que acontece? Qual é a moeda de troca do Hamas? E, de novo, falando puramente pessoal, isso vai liberar Israel a ter uma ação ainda mais forte em Gaza. Porque uma das coisas que está contendo as ações de Israel é o medo de você atingir os reféns. Uma vez que você não tenha mais reféns, Eu me pergunto, Israel estaria liberado para atacar o quanto quisesse? Não sei. Ah, gente, é algo realmente surreal, né? A gente escutar determinada fala de um embaixador lê em Israel. O cara, é lógico, eu não vi depois se ele deu justificativa depois ou não, que a coisa teve toda uma repercussão, né? Mas, você vê a fala dele, para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Você vê que ele tem uma coisa ali dentro, ele vem falando. Não, né? Não sei por que o Hamas está fazendo isso. Ou seja, na opinião dele, né? O que a gente entende aqui, o que subentende é que o Hamas não deveria liberar os... Na visão, né? Do entendimento dele, olha, não deveria liberar os reféns agora, porque não vai ter ali um escudo humano, né? Contra Israel. Que fala infeliz, né? No mínimo, infeliz. Ele vai trazer um monte de justificativa, vai falar lógico. Mas nós sabemos o que está no coração. A boca fala e o coração está cheio, né? Com certeza, se ele não fosse embaixador, se ele estivesse no Brasil, em algum canal de esquerda, em algum lugar aí, ele poderia estar falando coisas ainda mais fortes abertamente. Mas, como está no cargo de embaixador em Israel, né? Ele foi ali controlando as palavras e dando a entender, né? Então, é realmente, assim, surreal o que está acontecendo. O Brasil é uma tragédia em todos os sentidos. E aí você vê, por exemplo, um bebê de 10 meses que era mantido como refém pelo Hamas, morreu. Bebês, bebezinhos. E aí, embaixador? Você acha que não tem que liberar? Você não entende? Ah, não entendo por que liberar, né? Você vê aqui também, por exemplo, uma mulher de coragem que estava lá, ó. Ninguém vai nos abraçar agora. Sairemos daqui sozinhos de cabeça erguida. Foi isso que Rimon disse aos terroristas do Hamas que tentaram ser bonzinhos diante as câmeras. Ela também disse isso à Cruz Vermelha, que não foi ver nenhum dos reféns enquanto elas estavam no cativeiro. A Cruz Vermelha, só para você ter ideia, foi bem lembrado lá pelo Hoje no Mundo Militar no Twitter. Na época do Holocausto, eles negaram o que estava acontecendo, né? Só recentemente eles admitiram que erraram e que realmente, né? Então eles negaram. Hoje, eles negavam que o hospital, por exemplo, e que o Hamas está fazendo essas atrocidades lá dentro de Gaza, e que o hospital estava sendo usado como base deles. A Cruz Vermelha também negou. Ou seja, mais uma vez ao lado errado. Essa imagem aqui diz tudo. O Hamas queria esse cessar-fogo a todo custo e usou os reféns como moeda de troca para poder ter o cessar-fogo, para eles poderem tentarem se reorganizar, para eles terem combustível, etc. Quando eles estão devolvendo os terroristas, eles posam de bonzinhos. Não veja, dá um abraço aqui. Olha, muito obrigado por sua estadia. Só falta falar isso, né? Como se as pessoas estivessem em um hotel. Mas você vê, por exemplo, o terror nos olhos das pessoas que saem de lá. Como crianças, principalmente. Teve um vídeo que eu vi essa semana de uma criança que foi liberada, uma menina que deve ter ali 10, 11 anos. Ela não conseguia falar em um volume normal. Ela só falava baixo. Sabe por quê? Porque foi descoberto que as crianças que choravam ou falavam alto eram espancadas pelos terroristas. Então elas só o xixavam, falavam baixinho. Mas aí a gente tem declaração infeliz, que eu vou controlar as minhas palavras aqui, de um embaixador do Brasil. Eu tenho uma vergonha hoje tão grande, tão grande, desse governo brasileiro, desses posicionamentos. Fico enojado, tenho nojo. Essa é a palavra. Porque nós estamos vendo, por exemplo, cenas como essa aqui, os terroristas palestinos emitiram hoje uma nota informando que o bebê que filho de 10 meses e seu irmão, Ariel, de 4 anos, e sua mãe, Shira, estão mortos. Foram raptados pelos terroristas no dia 7. É a família, se não me engano, Bibas. Está aqui, olha. Olha isso, gente. Esses bebezinhos não estão mais vivos. E aí, embaixador, o que você tem para falar? Você vai condenar? Mas eu já estou vendo a narrativa. Sabe o que eles já estão tentando construir? Porque o Hamas, ele é um grupo terrorista, mas ele tem a sua mídia, ele tem sua comunicação, comunicada à imprensa, nota, e a palavra deles, para muitos, vale mais do que a palavra do Estado de Israel. Um Estado constituído, uma democracia, no meio de tantas ditaduras, mas o Hamas falou, opa, Israel está atacando o hospital, não sei o que lá, lembra disso? Aí foi ver, foi o próprio míssil deles que atacaram. E a mídia inteira, o Hamas, o Hamas, fonte Hamas, virou fonte. Aí eles estão tentando dizer agora, que veja bem, a culpa é de Israel, porque eles morreram em um bombardeio de Israel. Olha, se aconteceu de morrerem em um bombardeio de Israel, é possível, é culpa do Hamas, são eles que se sequestraram, são eles que levaram para lá, são eles que colocaram como escudo humano, e Israel não tem como saber ali muito dos lugares onde eles estão sendo usados, tanto o pessoal de Gaza, palestino, quanto os sequestrados como escudo humano. Uma covardia, colocar crianças, bebezinhos, na frente. Está aí. Mas, o embaixador brasileiro, ele diz, eu não sei, não sei o que está por trás dessa tática do Hamas, entregar os reféns. E esse é o vídeo do dia em que eles foram sequestrados. Essa mãe, apavorada, e seus filhinhos foram para não voltarem. Isso dói meu coração. Isso me revolta de uma forma que vocês não têm ideia. E o que a gente clama é sempre justiça. E se pergunta, né, até quando, senhor? Até quando? Até quando nós veremos tanto mal, tanta maldade, tantos maus prosperarem, os bons se lascando em todos os sentidos da vida, você pode ter certeza. Porque esse é o desafio aqui. Passar num mundo de bandidos e de corruptos onde jaz no maligno e ser bom e ser justo e ser honesto. Esse é o grande desafio. Se você for um canalha, se você for bandido, olha, em vários setores você vai ter vários tipos de vantagem. Essa é a verdade. Nesse mundo, nesse mundo aqui que a gente vive, o desafio é ser bom, ser justo, ser honesto, criar uma vida normal, é isso. Esse é o grande desafio. Quando você trilha o caminho correto, meu amigo, você vai ter desafio, hein? Você vai ter muito, mas muito desafio mesmo. E essa família que estava ali tranquila em sua casa em mais um dia normal foi levada por esse grupo. E aí, hoje a gente tem que ouvir palavras de um ser como esse que está ali em um cargo representando infelizmente o Brasil dizer que eu não entendo qual tática é essa como assim, eu não entendo. Ele deveria no mínimo estar falando assim, ainda bem que estão liberando os reféns, que estão indo para casa aqueles que estão vivos, com segurança, etc. Não tem que falar que eu não entendo que tática. É isso, gente. É realmente revoltante, é um negócio surreal o que tem acontecido no mundo, né? O mal ele já não se esconde mais, ele já não usa muitos disfarces, ele esfrega na cara de todos e a gente tem que ser forte e combater e falar e não se acovardar diante dele, certo? Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e antes de finalizar aqui o vídeo, gente, vocês devem estar se perguntando, Renato, por onde você está, onde você está, o que você está fazendo, etc. Hoje nós estamos na Tailândia, né? Estamos aí viajando a alguns países e eu quero te convidar aqui a participar disso, você ver coisas diferentes, você que tem vontade de sair do Brasil, seja para passear, né? Como estamos fazendo, conhecer o mundo, conhecer outras nações, seja para morar, eu te convido a ir no canal Trilha Global. Vou deixar um link aqui na descrição, já somos mais de 40 mil amigos por lá e eu peço a você que gosta desses temas, mas que gosta de ver aí o mundo, as nações, a cultura e etc. E quer ver aqui nossas aventuras que você possa conferir lá e eu vou deixar então o link aqui na descrição ou você digita aí no YouTube Trilha Global. Não tem erro. Digitou, você vai ver lá o nosso canal, você vai ver que tem vídeo novo, tem bastante conteúdo lá para que você possa curtir aí e conhecer um pouco mais e ver o que é que estamos fazendo aí, tá bom? Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.